Nos termos da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, o Instituto da Disponibilidade Remunerada é uma penalidade disciplinar, aplicável aos servidores que estejam em estágio probatório. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 104. Extinto o cargo, por lei, o funcionário estável ficará em disponibilidade remunerada. Art. 178. Parágrafo único. No período em que estiver disponível, o funcionário perceberá proventos proporcionais ao tempo de serviço, observadas as regras aplicáveis à aposentadoria.